Fala, estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro Marques, coach especialista em aprendizagem e memorização. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu estou aqui para te agradecer e agradecer aos mais de 80 mil inscritos no nosso canal. Estou muito feliz por ter ultrapassado essa marca e mais feliz ainda por ter mantido a métrica que eu mais gosto, que é o percentual de likes, que no nosso canal chega a 98,7%. Muito obrigado a você que assiste o vídeo, curte, compartilha, faz os comentários, ou seja, você participa dessa jornada. Eu tenho absoluta certeza que assim como eu já ajudei centenas de pessoas a serem aprovadas, eu também vou te ajudar a ter um alto desempenho nos estudos. E para comemorar, o que nós vamos fazer? Uma super live. Então anote aí, sábado, dia 2 de fevereiro, às 17 horas, horário de Brasília. Nessa live eu vou te ensinar como memorizar quaisquer informações numéricas, ou seja, você nunca mais vai esquecer datas, prazos, números de membros e quaisquer outras informações que envolvem números. Então agora o que você vai fazer? Clique no link que está na descrição desse vídeo, acesse a página da live, clique no sininho para você ser notificado e não perder por nada. E é claro, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora mesmo e compartilhe com todo mundo que você conhece, porque a minha meta agora é chegar aos 100 mil e eu conto com você. Vamos juntos e até sábado.